8 de julho de 2014, uma tarde onde o Brasil inteiro chorou a maior tragédia do futebol nacional. Diante de nossos olhos, um sonho que não só desabou, desabou de maneira cruel, 7x1 dentro de casa, em uma semifinal de Copa do Mundo. No vídeo de hoje, encerrando a sequência especial sobre a Copa, voltamos ao 7x1, ao dia mais trágico do futebol brasileiro e aos bastidores, tentando explicar como e por que o vexame aconteceu. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. É o gol da Alemanha! Tudo começa no pós-Copa de 2010, com a demissão de Dunga. O ex-capitão da seleção havia chegado em 2006, logo após o fiasco retumbante na Copa da Alemanha. E conhecido pela linha dura, chegou como estraga para eles, para acabar com a farra que tomou conta da seleção na péssima preparação para o Mundial. E precisamos ser justos, estamos falando da seleção que jogou o melhor futebol desde o Penta. A única que mereceu a sexta estrela nos últimos 22 anos e nas últimas 5 Copas. Apesar de momentos turbulentos, com uma derrota inédita para a Venezuela em 2008, a seleção de Dunga anotou grandes momentos, cada vez mais raros hoje em dia. O maior deles, sem dúvidas, na final da Copa América 2007, com sonoros 3x0, para cima da Argentina, de Riquelme. Dois anos depois, na Copa das Confederações, uma virada histórica na final contra os Estados Unidos, vencendo por 3x2, após levar 2x0 no primeiro tempo. Muitos apontavam a seleção de Dunga por jogar feio, um futebol pragmático. Porém, futebol bonito não garante nada. Está aí a mítica seleção de 82, que não me deixa mentir. Mesmo com uma Copa interessante e a menos pior das eliminações desde 2006, a CBF optou pela demissão de Dunga logo depois do Mundial. Como sempre, a péssima mania do brasileiro de chamar raios e trovões após uma derrota. Sair caçando um vilão, como o meião de Roberto Carlos, em 2006. E anos depois, a demissão de Dunga se mostraria uma hipocrisia da CBF. Afinal, o técnico Tite, com o ciclo praticamente igual, foi mantido após a eliminação na Copa da Rússia, onde a seleção decepcionou e apresentou um fraco futebol. Logo depois do 7x1, por sinal, Dunga foi o escolhido de novo, mostrando que a saída em 2010 foi um erro e que a CBF resolveu bancar o cão arrependido. Com a mudança na comissão técnica, o nome quase unânime era Muricy Ramalho. Vindo de um vice-brasileiro no Inter em 2005 e do tricampeonato pelo São Paulo, o treinador era considerado por muitos o melhor do país. Naquele momento, Muricy estava em boa fase no Fluminense, que resolveu não liberar o treinador, e veria os frutos disso, com o título brasileiro de 2010. Porém, segundo especulam, o próprio Muricy teria ficado reticente em aceitar o convite. A CBF, supostamente, não teria lhe dado garantia de que seria o técnico na Copa de 2014, independente de resultados. Com isso, o plano B foi necessário, e era Mano Menezes. Em sua primeira passagem no Corinthians, se tornou querido pela torcida, com títulos da Copa do Brasil e do Paulistão em 2009, este último de forma invicta. Além disso, o treinador também acumulava boa passagem no Grêmio, ajudando na reconstrução pós-rebaixamento. Sem falar do surgimento no 15 de Campo Bom, em 2004. Mano aceitou o convite, e estava longe de ser uma má escolha, muito pelo contrário. Parecia que um ciclo promissor estava começando. Porém, toda a expectativa pós-Copa de 2010 logo se converteu em erros. Na caça aos vilões, o Brasil descartou vários jogadores do Mundial, como se tivéssemos feito a pior Copa da história, sendo que alguns ainda podiam ser úteis. Um dos casos mais emblemáticos é de Luiz Fabiano, titular do ataque na África. Para se ter ideia, nos dois anos e meio depois da Copa, por Sevilha e São Paulo, ele marcou 52 gols. Somando as duas temporadas antes da Copa, entre 2008 e 2010, foram bem menos, 34 bolas na rede. No Brasileirão de 2012, por sinal, o Fabuloso foi vice-artilheiro, com 17 gols, 3 a menos do que Fred. Não seria nenhum absurdo a convocação de Luiz Fabiano para o Mundial de 2014. Daqui a pouco, vamos tratar disso a fundo. Fiquem no vídeo. A falta de planejamento e até de noção ficou escancarada pelas Olimpíadas de Londres em 2012. No desespero pelo ouro inédito, a CBF achou uma boa ideia misturar a seleção principal com a Olímpica, inclusive convocando só jogadores Sub-23 para amistosos. Era algo que já havia fracassado com Vanderlei Luxemburgo em Sidney 2000 e com o próprio Dunga em Pequim 2008. Pra que insistir no que não funciona? Por que não fazer uma seleção Sub-23 exclusiva para as Olimpíadas? E não era por falta de técnico. A CBF tinha Ney Franco no comando da Sub-20, que com ele foi campeã mundial da categoria em 2011. Do Sub-20 ao Sub-23 não é nenhuma diferença de outro mundo, mas para os dirigentes, até o básico, é difícil de pensar. Por coincidência, exatamente quando separamos a principal da Olímpica, vieram duas medalhas de ouro, sob os comandos de Rogério Micali e André Jardini. Como se não fosse o bastante, ainda houve mudança política, com Ricardo Teixeira, então presidente da CBF e defensor de Mano Menezes, deixando o cargo. Em seu lugar, assumiu José Maria Marim, exigente com resultados. Antes dos Jogos Olímpicos, Mano ficou na beira do precipício, podendo ser demitido a qualquer momento, em caso de fracasso. O fracasso acabou vindo, e a prata das Olimpíadas aumentou ainda mais a pressão em cima de Mano, que já carregava o vexame na Copa América em 2011. O técnico ainda conseguiu se segurar até o fim de 2012, inclusive com goleadas maiúsculas contra as fracas seleções da China e do Iraque. Mas não teve jeito. Mano Menezes foi demitido no fim do ano, sem ter montado um time base, e tendo convocado um total de 102 jogadores. Uma verdadeira bagunça. Há menos de dois anos da Copa do Mundo, em casa, a seleção não tinha técnico e não tinha elenco, além de estar na pior posição de sua história no ranking da FIFA. E ainda podia piorar. Sabemos que o torcedor é passional, movido pelo coração e até por apego emocional. Cobrar sensatez, na maioria dos casos, é até covardia, mas os dirigentes não podem ir no mesmo rumo. Porém, a CBF resolveu seguir pela emoção e pelo saudosismo. Trouxe Felipão de volta, o técnico do Penta, pedido por todo um país, movido pelo coração. Junto com ele, ainda voltou Carlos Alberto Parreira. Porém, nem de longe era o Felipão do Penta, vindo em baixa na carreira e com um rebaixamento nas costas pelo Palmeiras, saindo do Verdão com a queda virtualmente confirmada. Pior era o caso de Parreira, aposentado desde a Copa de 2010, após comandar a África do Sul. Além de ter sido o técnico do Brasil em 2006, nada justificava os dois de volta. Não precisou de muito para o arroz gerar queimado. Nos três primeiros jogos, a seleção não venceu nenhum, entregando um empate para a Itália e escapando nos acréscimos de perder para a Rússia. A vitória só veio no quarto jogo, em goleada para cima da fraca Bolívia. E em um jogo fora da data FIFA, que só ocorreu por conta da tragédia na partida entre San José e Corinthians pela Libertadores. Além disso, houve mais uma derrota para a Suíça em setembro de 2013. Com uma visão sensata, qualquer pessoa saberia que o rumo da seleção era preocupante. Mas no meio de tudo isso e de tantos sinais, nossos olhos foram tapados por um título. Segundo o ditado, há males que vêm para o bem, uma grande verdade. Mas nesse caso, foi um bem que causou um tremendo mal. A Copa das Confederações é considerada uma das culpadas pelos fracassos da seleção em Copas do Mundo. Pode até ser, em parte, mas sempre achei um torneio interessante, que deveria ter sido mais valorizado. Naquela edição, o Brasil só esteve presente por ser o país sede, tendo adversários interessantes pela frente. Com o futebol de altíssimo nível, o melhor da era Felipão e em algum tempo na seleção, passamos o trator. 100% na campanha e um título incontestável. O 3x0 para cima da Espanha acabou sendo enganoso e até demais. Vindo de títulos recentes, a fúria estava longe do melhor futebol, o que se refletiu não só na final, como no fracasso na Copa do Mundo um ano depois. E infelizmente, o título para o Brasil gerou a falsa imagem de que estava tudo certo. De que aquela era a seleção perfeita, no máximo com pontas soltas, que qualquer elenco tem, levando o torcedor à euforia máxima. O torcedor podia sentir isso tranquilamente, essa é a graça do futebol, mas a seleção não pode, e acabou sentindo. O ego foi nas alturas, se criando uma proteção a vários atletas que estavam longe de grandes momentos para jogar uma Copa do Mundo, ainda mais em casa. Em 7 de maio de 2014, Felipão anunciou a convocação dos 23 para a Copa do Mundo. Não foi a principal razão do 7x1, mas teve sim sua culpa. Olhando nome por nome, até que não era tão ruim. Na escalação para o jogo de estreia, tínhamos no papel um time até razoável, dava pra sair alguma coisa. Porém, com uma análise detalhada, são pelo menos 5 erros crassos na lista final, e mais 2 jogadores questionáveis. Erros que fizeram a diferença. E começa pelo maior deles, a convocação de Júlio César. A qualidade dele ninguém discute, pela grande carreira que fez. Porém, a história em 2012 era bem diferente, com o brasileiro indo para o modesto Queen's Park Rangers, onde foi rebaixado no campeonato inglês. Passando 9 meses sem jogar, foi para a MLS, jogar no Toronto do Canadá. Por mais que não seja culpado pelo 7x1 e tenha feito uma boa Copa, a convocação de Júlio foi um erro. Um goleiro sem ritmo ideal de jogo e longe de um alto nível de competição. E mesmo assim, Felipão teimou em convocá-lo. O nome certo era Diego Alves, que chegou a ser titular com Mano Menezes. O goleiro via no auge pelo Valencia, pegando pênaltis quase a todo tempo, até de Messi e Cristiano Ronaldo. A segunda falha foi a convocação do lateral esquerdo Maxwell. Teve sua história no PSG, é verdade, mas nem de longe era o segundo melhor da posição. Um erro gigante e que atrapalhou muito, já que o titular Marcelo fez péssima Copa e não havia como substituir. Se Felipão tivesse pensado direito, teria levado Felipe Luiz em alta pelo Atlético de Madrid, ou como segunda opção, Alexandro, despontando no Porto. Na outra lateral, Maicon foi mais uma convocação de pouca explicação. O titular na Copa de 2010, marcando o primeiro gol da seleção na África, estava longe daquele momento, vindo de passagem desastrosa pelo Manchester City. Próximo do Mundial foi para Roma, onde nunca foi um nome incontestável. Outro erro que atrapalhou, em meio à Copa ruim do lateral direito titular. Enquanto Maicon ia para a Copa em baixa, tínhamos Danilo crescendo no Porto, ao lado de Alexandro. Outro nome bem-vindo seria Mike, surgindo muito bem no Cruzeiro, em 2013, recebendo a bola de prata do Brasileirão naquele ano. Na zaga, a maior aberração da convocação, teimosia de treinador tem limite. Onde já se viu convocar um zagueiro rebaixado para a segunda divisão? E por pura confiança, sem que nada justificasse a aparição de Henrique. O jogador era só o quarto zagueiro, é verdade, mas a convocação absurda dele custou caro. Tínhamos Davi Luiz e Thiago Silva como titulares, mas se um deles fosse desfalque, como ocorreu no 7x1, nenhum zagueiro tinha a mesma qualidade para substituir, nem mesmo Dante, vindo em boa fase. Henrique foi convocado, enquanto Miranda ficou a ver navios, mesmo em altíssimo nível, pelo Atlético de Madrid, em 2014, onde quase levou a Liga dos Campeões. O último dos erros chega em Paulinho. Grande jogador no Corinthians, campeão mundial em 2012, o meio campista, partiu ao Tottenham no ano seguinte, onde nunca se firmou para valer. Chegou, inclusive, a ser eleito o pior jogador da história do clube londrino, por uma revista inglesa. Fez uma grande Copa das Confederações, ainda como jogador do timão, mas em um ano perdeu o futebol que lhe credenciava a Copa. A minha escolha pode causar polêmica, mas eu teria levado Felipe Melo para a Copa. O volante foi vítima da caça às bruxas em 2010, virando injustamente o vilão pela eliminação brasileira. Porém, além da expulsão ter sido, após a virada, a assistência para o gol da seleção no primeiro tempo foi dele, em um lançamento espetacular. Além disso, durante o ciclo da Copa do Mundo, Felipe Melo esteve em grande momento na Turquia, pelo Galatasaray, de onde saiu como ídolo. De tão ídolo, foi homenageado pelos turcos em 2019, já como jogador do Palmeiras. Era ele o nome certo para o nosso meio campo. Agora, saindo dos erros para convocações discutíveis. O atacante Jô, então com a camisa do Atlético Mineiro, não era uma opção das piores. Importante na conquista da Libertadores, ele acabou decaindo nos meses seguintes, chegando para a reserva no Mundial em um momento nota 6, não tão positivo. Para seu lugar, a seleção podia ter levado Ricardo Goulart, em grandiosa fase no Cruzeiro bicampeão brasileiro. Já havia jogado bem em 2013, e em 2014 foi ainda melhor. Outra opção seria exatamente Luiz Fabiano. Não seria absurdo levar ele, que teve um 2013 fraco no São Paulo, mas vinha em excelente fase em 2014, como mostra a Manchete. Estava melhor do que Fred, em baixa no Fluminense, e que injustamente carregou o piano do 7x1. Não tinha ninguém mais experiente para dividir a responsabilidade no ataque. Ninguém melhor que um titular na Copa anterior para ajudar nisso. Voltando a Jô, sua convocação é aceitável, porém outras opções eram melhores. O último ponto na convocação fica para Bernard. Surgiu como diamante no Atlético Mineiro, e tinha sim um grande talento, mas nem sempre isso é o bastante. Não é todo jogador jovem que de cara vai brilhar numa Copa, como Pelé ou Mbappé, mesmo sendo craque. Às vezes é preciso cautela. E eu não estou comparando o Bernard com os dois, é apenas um exemplo. Foi por essa cautela que Paulo Henrique Ganso e Neymar não foram para a Copa de 2010. Uma cautela acertada. A eliminação não foi pela ausência deles. Bernard não era titular, entrando em dois jogos na fase de grupos contra Croácia e México. Porém, com a lesão de Neymar, foi atirado na fogueira, e começou jogando no 7x1, justamente por falta de opções. Sentiu o peso da partida, e também levou a culpa sem merecer. Pela qualidade, não seria um erro. Porém, Bernard não estava pronto para uma Copa. E com isso, puxamos para a maior ausência de todas, Everton Ribeiro. Melhor jogador do Brasileirão em 2013 e 2014, recebendo inclusive a bola de ouro da revista Placar, o meia do Cruzeiro foi esquecido de forma inacreditável. Esquecido, apesar de todos esses feitos, e de um gol antológico pela Copa do Brasil. O Chicão botou a mão na bola, mas é vantagem, Ricardo Gurar devolveu, Everton Ribeiro, deu um chapéu, bateu, golaço! Gol! Com tudo isso, eu faria 8 mudanças na convocação de Felipão. Além dos 7 nomes que citei, também tiraria Hernanes, que mereceu estar na Copa, mas não era preciso ter tantos meias. Já estamos falando de uma seleção muito melhor. Opções não faltavam para escalar o time, e essa base seria a minha titular, no 4-4-2. Diego Alves no gol, Danilo e Alexandre nas laterais, Miranda e Davi Luiz na zaga. Como volantes, Luiz Gustavo e Felipe Melo, enquanto Neymar e Oscar jogariam como meias, tendo bastante liberdade. Lá na frente, os artilheiros Ricardo Goulart e Luiz Fabiano. No lugar de Oscar, poderemos colocar também Everton Ribeiro. Trazendo para a formação usada na vida real por Felipão, o 4-2-3-1, meus titulares no meio ofensivo seriam Neymar, Everton Ribeiro e William, com Ricardo Goulart no ataque. Oscar poderia substituir Everton Ribeiro, mantendo o mesmo esquema. E simulando o 7-1 com a lesão de Neymar, não seria preciso queimar um jovem de 21 anos. Everton Ribeiro poderia entrar no lugar do camisa 10, jogando ao lado de Oscar como meia, com Ricardo Goulart e Luiz Fabiano no ataque. Fred seria o reserva em qualquer cenário, mas um reserva de calibre, e que com certeza teria rendido melhor nesse papel, sem pressão. De volta à vida real, a grande razão pelo 7-1, que puxa para o último capítulo, daqui a pouco. E não estou falando do simples desfalque de Neymar na semifinal. Grande nome da seleção, em 2014, Neymar foi um dos poucos não criticados e que renderam alguma coisa na Copa. Porém, com tanta diferença de rendimento, a seleção começou a depender demais dele, não só tecnicamente. Com isso, surgiu o termo Neymar Dependência. Com a fatídica ajoelhada de Zúniga na reta final do jogo contra a Colômbia, perdíamos nosso craque. E não era só a perda, era uma perda da pior e mais cruel maneira, abalando todo um fraco time, e com imagens que ainda traumatizam o torcedor. Se a lesão fosse como na Copa de 2022, a história seria bem diferente. Foi uma lesão também preocupante, mas que nem de longe arriscou tirá-lo de combate no Catar. Todos nós seguimos com esperança de ter Neymar nas fases decisivas da Copa. A falta disso foi exatamente o que destruiu a seleção e abriu o caminho do 7-1. Se fosse um desfalque por suspensão ou uma lesão menos grave que mantivesse a chance de Neymar jogar uma possível final, com certeza a história seria outra. A reação de Fred ao receber a notícia da lesão é a prova viva do que acabei de falar, da maneira como a seleção foi abalada e destruída. E a lesão de Neymar liga-se a outra grande razão do 7-1, a questão emocional. De todos os lados, a Copa era apontada como obrigação para a seleção brasileira, muito pelo maracanaço em 1950, uma opinião admitida pela própria comissão técnica. Porém, a obrigação no futebol quase sempre é a causa de uma derrota. O peso dela se converte em medo de perder, e justamente por isso um time comete mais erros, que geram a derrota. O choro de Thiago Silva, solitário, antes dos pênaltis contra o Chile, mostrou como o emocional daquele time era fraquíssimo. Faltava um cuidado psicológico, e os erros da convocação também foram problema. Se um time só tem alguma qualidade com os titulares e os reservas são fracos, a pressão sobre os 11 melhores se torna dantesca, insustentável. E além de tudo isso, os vários erros do Brasil fora de campo para organizar a Copa alimentaram ainda mais essa pressão. Apresentei todos eles no vídeo especial de 10 anos do Mundial, passem por lá na sequência. Uma seleção que leva 4 gols em menos de 10 minutos não tinha a menor condição de entrar em campo. Sejamos francos, era mais digno ter desistido do jogo e assumir a fraqueza emocional. Com certeza muitos acabariam aplaudindo a decisão, mesmo que com atraso. O choro de Davi Luiz na entrevista pós-jogo dizia isso de imediato. Apesar do zagueiro ter feito isso com a melhor das intenções, foi uma cena patética. E um recado para Felipão e CBF, culpados pelas várias causas do 7x1. Vocês não tinham o direito de causar esse vexame, esse fiasco em plena Copa do Mundo. Traumatizar e levar aos prantos uma nação inteira. Dizimar em minutos o sonho de milhões de brasileiros. O vídeo de hoje fica por aqui. E você, concorda com meus pontos sobre o 7x1? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Para o vídeo chegar a mais gente. Depois de 3 semanas, pelos 10 anos da Copa do Mundo no Brasil, encerra a sequência de conteúdos sobre ela. A partir da próxima sexta, voltamos a falar de clubes e outras curiosidades do futebol. Reforça o convite para assinar o clube de membros ou para contribuir pelo botão Valeu Demais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Música